E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês 5 maneiras de você usar o coturno no seu visual. O vídeo tá começando, gente! E aí galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Rosa, esse é o canal Lemale, é o seu guia definitivo de moda masculina e imagem pessoal. E se você ainda não é inscrito do canal aqui, pense em se inscrever, gente! Eu tô sempre trazendo esse conteúdo relacionado à moda e ia ser muito legal ter você aqui nos outros vídeos também. Já tem mais vídeos aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, eu acredito que você vai aprender muito e vai gostar bastante. E galera, hoje eu vim com conteúdo bacana demais nessa pegada do Warcore que eu já falei e já estive comentando no vídeo que saiu na segunda-feira, vou deixar ele aqui no iCard pra vocês. O que eu tenho pra ensinar hoje pra vocês, galera? Eu tenho cinco dicas pra gente estar usando o coturno no nosso visual. Começando, gente, pela dica número um e não menos importante, e até a mais grande delas, a principal delas, é usar o coturno numa pegada militar. O coturno é uma peça derivada do militarismo. Então, pra gente ficar bonito, o coturno na pegada militar cai perfeito no visual. A segunda dica, gente, que eu tenho pra dar pra vocês é lembrar de usar o coturno com looks monocromáticos. Se você usar, por exemplo, um all black com coturno preto, uma jaqueta preta, fica bacana demais, galera. Fica bacana demais. Um visual mais monocromático fica muito chique. Galera, terceira dica, mas não menos importante, é combinar o detalhe da bota, a cor da bota, com outras peças no nosso look também. Como assim, Daniel? Por exemplo, gente, eu tenho uma bota, por exemplo, numa pegada borgonha, aquela vermelha, meio apagado. E aí eu tô combinando ela com um relógio, uma pulseira, às vezes uma bandana, borgonha. Fica super bacana, gente. Fica super bacana. Quarta coisa que eu tenho pra estar listando aqui pra vocês, gente. Muito importante isso. É evitar a pegada industrial quando você tá usando um coturno. Com pegada industrial, eu falo, gente, de você evitar, por exemplo, usar aquele jeans com jeans na mesma cor que fica parecendo um macacão, como se você tivesse preparado pra ir pra um lugar trabalhar. E a quinta, mas não menos importante, das dicas que eu tenho pra dar pra vocês, gente, é uma das que eu acho mais legal até, é concentrar no material que é feito a sua bota, o seu calçado. Com material eu falo couro, suede, notebook, até camurça. E como que a gente vai concentrar no material na cor do nosso calçado? Primeiro, gente, todas as coisas que levam o suede a camurça, eles são mais casuais. Então, se você tem uma bota, por exemplo, que é de camurça, um coturno de camurça, lembre-se que ele é uma coisa mais casual. Já o couro, galera, o couro, ele é um pouco mais formal que o suede. Porque, vamos pensar uma coisa aqui, o coturno, ele é uma peça completamente casual. Você não pode estar usando um coturno, por exemplo, pra um evento em black tie, que você tem que usar um smoking, um tuxedo. Você não pode usar o coturno, ele fica estranho, não entra, não encaixa no ambiente. Então, vamos lembrar sempre disso. Couro, um pouco mais formal, mas ainda continua no casual. Galera, outra opção também, que é muito pouco comentada aí no mundo da moda, é uma peça que eu acho que é matadora. Ela sempre tá no armário masculino, nunca sai, é a temporal maravilhosa. Eu tô falando do Yellow Boot. O Yellow Boot é um dos melhores coturnos no mundo. Aquele, por exemplo, muito característico da Timberland. A foto vai estar aparecendo aqui pra vocês, gente. É um dos coturnos mais bonitos que eu conheço. E é perfeito pra você que gosta de um visual na pegada do Streetwear. Galera, o coturno já na cor borgonha, aquele couro borgonha, ele é muito interessante também. Mas ele é principalmente mais interessante pra uma pessoa que tem aquela pegada mais fashionista. A pegada fashionista que eu falo aqui pra vocês é aquela pessoa mais criativa ao se vestir, mais ousada. E por último, gente, mas não menos importante também, a gente tem o coturno marrom. Eu considero o mais versátil de todos. O marrom, a bota marrom, o calçado marrom, eu considero o calçado mais versátil, a cor mais versátil que tem. O sneaker branco, ele é muito versátil? Ele é muito versátil. Mas quando se trata do marrom no visual, ele cai bem com o coturno, com o sapato social, com o sapato no estilo jogging. É perfeito. E galera, o coturno marrom, ele é perfeito pra você que quer se destacar das pessoas que só usam o coturno preto. Então, o coturno marrom, você pode usar ele com preto, ainda mais se ele for naquela pegada caramelo. Então, fica muito bacana, gente, muito casual, muito fácil de vestir. Dá pra você vestir de N maneiras e ele é perfeito pra uma pessoa que busca versatilidade no visual. E gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não deixem de deixar o like aqui no canal. E lembrem-se de se inscrever no canal pra vocês aprenderem mais de moda, aprenderem como usar os calçados, coturno. Se vocês tiverem alguma dúvida também quanto a algum calçado, quiser que eu fale de algum calçado em específico, comentário, tá sempre aberto aqui pra vocês comentarem isso. E galera, esse é o vídeo de hoje. Até a próxima, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho